Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo novo aqui pra vocês Mostrar uma coisa aqui que eu comprei na internet Olha só o que que é Fini galera, isso mesmo, Fini pela internet Ele é do próprio site da Fini E eu comprei pra testar, pra ver se chegava tudo certinho O preço é muito mais barato do que o do mercado E vale muito a pena comprar galera É um baldezinho que vem também muito legal galera Eu vou tá abrindo aqui pra mostrar pra vocês Quem tiver, tivesse com dúvida aí Se é confiável, se vale a pena Pode comprar, porque chega certinho Eu encomendei na quinta-feira passada E chegou hoje, quarta-feira Leva uma semana pra chegar Mas tem também como você pedir por CEDEX Ele vai enviar correio e eu pedi o PEC Que é mais barato, né? E demora uma semana, eu não tava com tanta pressa Então vai por vocês aí Se vocês tiverem pressa, pede CEDEX Que chega rapidinho E galera Ah, já sei, vou tirar aqui a nota Vou mostrar pra vocês Deixa eu abrir aqui Ó Vem com nota fiscal e tudo Nota das balas, ó Eu pedi, foi 53,29 reais Que eu comprei Ó, eu comprei Tubos de morango, 180 unidades Que é o baldão Bananinha Amoras Amoras eu comprei duas Ó, eu comprei duas E uma da De dentaduras Pra dar pro meu irmãozinho Essas balinhas são muito boas, galera Deixa eu tá abrindo aqui Cadê? Vamos achar o ponto certo Cadê o ponto certo? Aqui, ó Vem muitos fandangos ainda de brinde, galera Olha Aí Dentaduras As Bananinhas Bananas Amoras Essa é muito boa, galera Mais uma de amoras Como eu disse pra vocês Cumpri duas Tudo certinho Fechadinho E finalmente Tchan, 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 tchan Tirar esses fandangos aqui, galera Mostrar pra vocês Tchan, 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 tchan E o Ai, sai Sai, sai O balde, galera Olha só que bacana O baldezinho Que vem Esse elefante aqui da Fini Os tubozinhos Esse é o mais conhecido, né? Da Fini E vem muito, galera Olha só Pô, muito bom, galera Gostei mesmo do site O site é É da própria Fini, galera Vou tá deixando aí Vou tá deixando aí na descrição Do vídeo Pra vocês Pra vocês Virem Verem 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 Se quiserem Comprar Vale até a pena, galera Comprar pra revender Sabia? Porque lá é R$3,50 O mercado é muito mais caro Deixa eu tá abrindo aqui, ó Vou provar uma Vezinha Vamos ver Ela foi um pouco grudada, né? Que deve pegar sol, chuva Hummm Show de bola, galera Tudo certinho Não sei, galera Se você gostou do vídeo Dê um like Vê os outros vídeos aí Se inscreva no canal Nosso canal tá começando a crescer agora Preciso muito da força de vocês De ajuda de vocês, galera Valeu, valeu Se inscreva no canal Dê aquele like E compartilha Hummm